Música Você conhece o Down Rio Urbano? O Down Rio Urbano é um esporte radical em crescimento no Brasil. Quem apresenta essa modalidade pra gente é Lucas Dias, Bernardo Zambelli e Pablo Dantas. O Down Rio Urbano é um esporte radical em crescimento no Brasil. A modalidade é uma adaptação para o asfalto das provas de ciclismo disputadas em circuitos montanhosos a partir da segunda metade da década de 70. Música O Down Rio surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos. O salto da terra para o asfalto aconteceu em 2000, em Portugal. No Brasil, a modalidade é mais conhecida pelo evento descida das escadas de Santos, que firmou o país como o segundo no mundo a efetuar, oficialmente, uma prova desta categoria. Música E na cidade de Teresópolis, um piloto vem se destacando na modalidade Down Rio Urbano. Pablo Dantas, que disputou o campeonato estadual na cidade de Santa Maria Madalena. Conta pra gente como foi o seu preparo e a prova. Música Fala galera, meu nome é Pablo Dantas. No fim de semana eu participei de primeiro Carioca de Down Rio Urbano. Fui em Santa Maria Madalena. Meus treinos aqui em Teresópolis, eles foram bem focados no Morro dos Pinheiros ali, onde a escada é bem técnica. Cheguei em Santa Maria Madalena bem cedo, pelo sábado. Fiz uma descida a pé, olhando a pista. Optei em descer só pela tarde mesmo. Fiz três descidas lá, bem focada, e a descida foi boa. E mais à tarde rolou o Qualify, que foi embaixo de chuva. Foi impressionante pra todo mundo, que ninguém imaginou que ia chover naquela hora. Aí eu consegui pegar o segundo lugar no Qualify, fazendo um tempo de 1 minuto e 40. No domingo pela manhã eu fiz apenas uma descida. Optei por só fazer uma descida pra não cansar muito o corpo. E a minha descida oficial foi muito boa. Eu me senti bem na pista, pedalei o meu máximo, consegui pegar o terceiro lugar. Também queria agradecer meus patrocinadores, Vagão Beere, Food, Fit Store, Pousada do Posto, Clube Radical, DH Rio, Zabau Bike e Aura Corp. Agora vocês conferem a minha Race Lap no primeiro Carioca de Down Rio Urbano. Clube Radical, DH Rio, Zabau Bike e Aura Corp. Clube Radical, DH Rio, Zabau Bike e Aura Corp. Clube Radical, DH Rio, Zabau Bike e Aura Corp. Intervalo comercial e daqui a pouquinho você confere a final da Copa Rio das Ostras de Motocross. Não saia daí, a gente volta já já.